Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão, esse é meu canal. A dica hoje para vocês vai ser com relação a, portanto, rodear vinheta. Estamos de volta. A nossa cidade hoje, Campina Grande, nesses atos momentos, estamos felizes. Nosso time aqui do coração, o Campinense Clube, foi novamente o que? Campeão, no caso, bicampeão paraibano. Nesse caso, em 2021, ano passado, e campeão agora em forma invicta em 2022. É isso mesmo, gente? Eu só tenho a agradecer. Agradecer de coração. Se, por acaso, se fosse o 13, o time rival do Campinense, daqui de Campina Grande, estava feliz também que o título venha à Campina Grande. Então, nós temos que torcer pelo futebol de Campina Grande, pelo futebol da Paraíba. Parabéns ao Botafogo de João Pessoa também, ficou em segundo lugar. Não pode ter dois campeões, tem que ser um. Parabéns ao time do Botafogo. Então, temos que agradecer também. Mas estou feliz por esse nosso título invicto. Somos o quê? Bicampeão paraibano. Tenho com orgulho, agradecer a todos vocês, torcedores que foram ao campo. Foram duas partidas. Uma semana passada, no dia 14, ganhamos em João Pessoa por 2x1. E agora, aqui em Campina Grande, vencemos por 1x0. Então, méritos ao time do Campinense. Parabéns, parabéns. Orgulho para todos nós que façamos parte, né? Sem dúvida nenhuma. E está aqui a nossa camisa belíssima aqui do Estado da Paraíba. Que essa camisa do Estado da Paraíba tem as cores do Campinense, viu gente? Na cor vermelha, preta e a cor branca. E os balões representando aí a nossa festa que está bem pertinho. A nossa festa do maior e o melhor São João do mundo. Então, está aí, vamos brincar, vamos saber brincar com o título, acima de tudo. E não poderia deixar de fazer essa homenagem ao nosso querido campeão, bicampeão no caso, né? Campinense Clube. Parabéns a todos. Não adianta citar nomes aqui. Parabéns jogadores, diretoria, empresários, torcida. Toda a equipe, toda a equipe do Campinense Clube, tudo. E aí, Zé? Deixa o like e se inscreveu. Feliz também, né? Feliz. Pronto. Então, vamos embora. Todo mundo junto e misturado com o nosso querido Campinense Clube, bicampeão paraibano de futebol. Show de bola e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau.